Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui nesse belo local para celebrar uma notícia muito especial. É o seguinte, nós estamos hoje com mais de 1 milhão e 200 mil visualizações no YouTube e temos aí mais de 36 mil seguidores. Isso é muito bacana, mostrando que essa mensagem está acessando cada vez mais pessoas no Brasil e pelo mundo afora, brasileiros, pessoas em Portugal, nos países de língua inglesa, perdão, nos países de língua portuguesa e é uma alegria ter você conosco acompanhando as nossas sacadas quânticas e também ouvindo seus comentários, que é sempre muito importante você deixar as suas impressões, tá bom? Então, gratidão por estar nos acompanhando, por estar compartilhando esses conhecimentos que certamente estão sendo de muita valia para muitas pessoas. Então, vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, jamais condicione a sua felicidade a nada, nem a ninguém. Você é um artesão da sua felicidade. Apenas decida ser feliz. Mude seu estado vibracional e sinta o mundo sorrir para você. É incrível como os conhecimentos da física quântica, da física moderna, como um todo, do que a física moderna e a física quântica e relativística, juntos com os conhecimentos da epigenética e da neurociência, estão possibilitando o resgate da condição humana. Ou seja, nós somos filhos do Criador. Ou seja, nós temos os mesmos potenciais da inteligência que nos criou. E por muito tempo a gente se distanciou desse potencial. A gente ficou ali como se fossem mendigos pedindo esmola nas esquinas, ou seja, pedindo que as pessoas resolvessem os nossos problemas. O que esses conhecimentos estão dizendo é o seguinte, é que cada ser humano precisa tomar a decisão de se conectar à sua missão pessoal, de se realizar, de contribuir com o processo evolutivo da natureza, do universo. Veja uma natureza como essa exuberante aqui, para quem está podendo ver, o pessoal que está no podcast. Só imagina que eu estou aqui no meio da Mata Atlântica, fazendo aqui essa gravação. Então imagina a complexidade que tem por trás disso. Então é muita beleza. E a gente precisa se conectar a esse poder pessoal. Ou seja, não condicionar a nossa felicidade a nada nem a ninguém. Ou seja, é você que é 100% responsável pelo que vai se manifestar na sua vida. Isso é maravilhoso. Porque agora nós não precisamos mais terceirizar a nossa felicidade. Nós precisamos treinar a nossa mente, treinar a mente para mudar o cérebro. E sair daqueles padrões de crenças limitantes, de valores estagnados, que fazem com que a gente fique dando volta ali como o ratinho, como o ramo, dentro da rodinha que corre, 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 corre. Trabalha, trabalha, mas não sai do canto. Você está ali repetindo os mesmos programas metais. Muitas vezes condicionamentos sociais, condicionamentos de maus hábitos alimentares que estão levando as pessoas a viver no estado de doença, no estado de pobreza espiritual, no estado de pobreza mental e material. Enfim, isso é o que está acontecendo de maneira preponderante na humanidade. E tem pessoas que estão acessando esse outro lado, entendendo que existe essa possibilidade de você se conectar com o seu poder pessoal, que todo mundo tem. Você precisa só confiar nisso, precisa focar-se nisso, para sair da prisão que certamente você pode ter criado em algum determinado momento da sua vida. Então, o convite é esse. Mude o seu estado vibracional. Mude o seu estado de ser, que é a forma predominante como você pensa e sente, que levam as suas crenças. Essas crenças podem estar limitando o acesso ao seu potencial. E se você limita o acesso ao seu potencial, você vai limitar os resultados que você está obtendo. E se você limita os resultados que você vai estar obtendo, você termina reforçando essas crenças limitantes, fazendo com que você se distancie da sua missão, do seu propósito de vida e de ser uma pessoa feliz, realizada de forma próspera. Então, fica a dica aí para que você possa se conectar a esse imenso potencial que tem aí dentro de você. Isso é concreto, isso é científico, eu não estou falando de conhecimento especulativo, isso é ciência pura, para que você possa resgatar e se conectar em ser aquela pessoa que você sonha e almeja ser. Se você gostou, deixa aí o seu comentário e você também pode nos acompanhar no nosso workshop gratuito, tem um salto quântico na mente. É só ir aí na descrição do YouTube ou do podcast, do Quantumcast, e você pode se inscrever e participar para você acompanhar exatamente esses conhecimentos que vão levar que você possa ser o criador, a criadora consciente da sua própria realidade, ser o artesão, o artesã do seu próprio destino. Um grande abraço, amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Até lá, tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação e ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito, salto quântico na mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.